Eu me chamo Alcides Nogueira, sou dramaturgo e sou teledramaturgo, se é que a gente pode fazer essa divisão, mas eu acho que pode e deve. Eu estou aí na luta há muito tempo, eu estrei em 1977 e atravessei esse período todo de ditadura e não sei o que, e estou aí, vivo, graças a Deus. Infelizmente, vendo pessoas que eram um talento fantástico, que tinham um talento fantástico como o Queiroz, sabe, ter ido muito moço embora, mas deixando um legado que eu acho que é essencial para a gente. Nós éramos bem amigos, bem amigos, e o que nos aproximou realmente, de fato, foi um projeto que o Fernando Moraes montou na época em que ele era secretário da Cultura, que era um projeto com bolsas para dramaturgos, e havia vários. A Celso estava lá, eu estava lá, o Plínio Marcos estava lá, a Queiroz estava lá, o Capela estava lá, enfim, muita gente, e nós tínhamos, e Fauzi coordenava isso, quer dizer, era uma coisa de qualidade mesmo, e Fauzi coordenava esses textos e cada um tinha que produzir um texto bem numa bolsa. E Queiroz, nessa época, foi quando ele escreveu essa obra-prima, que é o Banzai Brasil, que permaneceu inédita. A única coisa que eu vi foi uma leitura no Centro Cultural de Hiroshima, uma bela leitura, dirigida pela Alice K., mas eu acho que tem que voltar no Brasil. Qual foi a peça que você escreveu? Foi Florella, que foi a peça que ganhou na época, foi uma das peças mais premiadas do ano, Denise Del Vecchio, Luciano Quiroli, direção do Márcio Aurélio. Não, não, direção de Sibeli Forjais. Mil desculpas, Sibeli, mil desculpas. Bom, eu acho que é o ponto forte, porque eu acho que a dramaturgia do Carlos é uma dramaturgia extremamente atual. Então, é difícil, eu posso até conseguir falar do Carlos Queiroz Teles no passado, mas ele como autor, eu acho que é um autor que a gente fala sempre no presente. Eu acho que o Queiroz tinha uma visão, uma leitura da brasilidade, ele tinha uma leitura da cidadania, ele tinha uma leitura dessa questão do que é ser brasileiro, como é que a gente exerce essa questão do ser brasileiro. Tanto que ele escreve peças que vão desde, sei lá, da Semana, por exemplo, até Barlimboaba ou Muro de Arrimo, e coisas assim. Queiroz é realmente um autor que nos deixou lições de dramaturgia. E qual a sua peça favorita? Eu tenho duas. Uma delas, que é a releitura que ele fez dos Lusíadas, que é a viagem, que era um escândalo aquilo, eu fui ver N vezes, era uma coisa, eu já estava quase lá me tornando Rio Ganja, ou Rio Indo, e gosto muito, muito, muito do Muro de Arrimo, e eu acho que é uma peça muito bonita, muito... Ele consegue naquele personagem, o Lucas ali é um universo tão rico, tão forte, sabe? E há outras, né? Uma limboaba, enfim. O que ficou no Muro, assim, na sua memória? O que é tão marcante? Principalmente a questão... O Lucas é um personagem tão matizado, ele é um personagem tão... É engraçado isso, né? Porque de um lado você tem o Lucas como uma coisa quase monolítica, né? Aquele pedreiro que está construindo o muro e está ouvindo o jogo e faz a reflexão. Por outro lado, você pega o Lucas e você percebe que o Lucas, ele tem um trojetado, todo um sentimento nacional. E isso eu acho que é uma coisa que é muito grande, é muito fantástica. E o Queiroz foi muito feliz quando ele cruzou o futebol, que é uma das grandes paixões da gente, dentro de um personagem como um pedreiro. Então, isso eu acho que dá, compõe um painel. Eu fico muito feliz agora, saber que agora o Fioravante vai remontar em direção do Alexandre, sabe? Porque eu acho que o Muro de Arrimo tem que estar sempre em cartaz. As pessoas têm que ver, têm que ver, têm que ver, têm que ver.